Música Estamos de volta e bora de revisão! Falando um pouquinho mais da função afim, a gente deu mais um passo, né? Isso, e foi um passo muito importante, por quê? Porque agora, além de saber que a função tem o nome afim, nós sabemos que nós temos um termo dependente, um termo independente, que nós sabemos que a função pode ser crescente, decrescente, nós já temos várias informações e também falamos dos zeros da função. Pois é! E aí, a gente vai avançando um passo de cada vez, mas isso assim a gente vai longe! Longe, longe, longe! Vamos lá então de revisão! Aula 37.2! Na aula 37.2, na função afim, na sua segunda parte, nós falamos dos zeros da função, ou raízes da função, certo? Então, a função afim, ela é do tipo ax mais b, temos o termo dependente, que é ligadinho no x aqui, grudado, e temos o termo independente, que é aquele que vive em isolamento social, sozinho! Claro que cada um tem sua função, dentro da função, cada um tem a sua função, certo? E aí, a gente viu um pouco disso, né? O valor numérico, a gente já sabe, né? Que é só máquina de calcular, e os zeros ou raízes da função é quando a gente iguala a nossa função a zero. Ah, então, calma! Então, o zero da função é quando eu pego o f de x igual a zero? Isso! Faço a substituição no lugar do f de x. E aí, a gente vai ficar com a equação do primeiro grau. Claro que o gráfico, a gente também deu uma pincelada, falando do A, né? O valor de A. Quando o A for positivo, o nosso gráfico vai ser? Crescente. Nossa reta, né? Nossa reta vai ser crescente. Se o A for negativo, ela é? Decrescente. Certo? Certo. Então, temos um A positivo, crescente. A negativo, decrescente, certo? E aqui um mapa mental, só para dar aquela complementada. Agora ele faz sentido, né? Isso! A complexidade ali. Do tipo? A x mais b. Quem é aqui o dependente, quem é o independente? Isso! Aqui ele trouxe um pouquinho, uma informação... Além, né? Além, né? Adicional, que a gente vai ver isso mais lá no terceirão. Isso! E tem uma informação aqui que não é verdade, tá? Nesse mapa mental. Lembrando que o mapa mental a gente sempre pega de alunos ou de outras fontes importantes. Ali ele fala que o A tem que ser diferente de zero. Não! Na função do primeiro grau, o A pode ser zero. Nós temos um tipo de função ali, né? Diferenciada. Então, o A não precisa ser diferente de zero. Aí nós temos lá, ó... Quando o A é maior do que zero, a função é crescente. E aí, uma coisa importante. Eu enxergar esse A maior do que zero na função, ele sendo positivo, e eu enxergar no gráfico. A reta vai ter as extremidades dela no primeiro e no terceiro quadrante. Aí eu sei que ela é crescente, que ela tá aumentando. E na decrescente, eu posso olhar a função e perceber que o A é negativo. Ou eu posso olhar o gráfico e verificar que as extremidades estão no segundo e no quarto quadrante. Então, A maior que zero, crescente, né? O nosso gráfico tá em ascensão. Agora, aqui, nós temos um A negativo, ela é decrescente. Então, a nossa reta tá descendo aí o plano cartesiano. Certo? Beleza, beleza? Beleza! Então, é claro que agora é hora de mão na massa. E aí, você pode se deparar com várias situações nas atividades de sala. Desde aplicar mesmo, né? No dia a dia, no cotidiano. Podem ter situações assim. Pode também ter situações que vai fazer você identificar se ela é crescente ou decrescente. Então, tem várias, né? A gente já tá avançando mais um pouquinho. Então, as situações podem se apresentar de diversas formas na atividade de sala, tá? Então, vamos lá? Mão na massa agora é com vocês. E aí? Voltamos! Hora de atividade de sala, hora de solução. Então, a gente propôs algumas situações e eu acredito, tenho plena certeza que eles deram conta de resolver, né? Certeza absoluta. Então, bora? Bora! Hora de solução! Vamos às atividades de sala tirando as dúvidas. Olha lá! Bom, na questão de número 1, ele pede para nós determinarmos os zeros das funções. Três funções, encontrar os zeros. É só igualar a zero. Então, tudo que vai onde tiver aqui, y ou f de x, a gente vai colocar zero, né? Então, vou fazer 5x menos 10 igual a zero. Eu vou fazer menos 2x mais 4 igual a zero. x menos sobre 3 menos 5 igual a zero. Olha aí que maravilha, né? Pronto! Então, todo mundo dá zero. Isso! E agora a gente vai resolver equações do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, o que não tem, do outro. Então, 5x vai ser igual a... Estava menos 10, passa para o outro membro? 10 positivo. Positivo. Está multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo, né? E x vai ser igual a? 2. Pronto! Essa é a primeira. Beleza! Aqui também, né? Aqui, olha que interessante. A gente pode passar isso aqui para o outro lado? É, que fica positivo, né? Isso! Porque às vezes a gente tem o hábito de deixar tudo que tem x no primeiro membro, e o que não tem no segundo. Mas a gente pode fazer essa inversão, não está errado? Beleza! O 4 é positivo, deixa ele aqui positivo. E o menos 2 vai passar para o outro membro? Positivo. Então, ele era negativo, passa? Positivo. Está multiplicando, vai passar? Dividindo. 4 dividido por 2? 2. 2. Beleza? Se você tivesse feito diferente, você ia passar o 4 para o outro membro negativo. Na hora de dividir menos 4 por menos 2, menos com menos? Mais. Vai dar positivo do mesmo jeito. Beleza! Vamos passar o 5 para o outro membro? Vamos! x sobre 3 vai ser igual a... Menos 5 passou para o outro membro? 5 positivo. Está dividindo, vai passar? Multiplicando. 3 vezes 5? 15. 3 vezes 5? 15. Muito bem! Valeu? Valeu! Simples assim! Só achar os zeros da função. Vamos de questão número 2 agora, classificando. Classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Opa! Então, peraí. Para dizer se é crescente ou decrescente, eu vou simplesmente avaliar o valor do A. Se o A é positivo, crescente. Se o A é negativo, decrescente? Preciso fazer mais nada. Só isso. Não, aí tem que analisar o A, né? Só o A. Isso, só o A. A gente descobrindo quem é o A, que é que está grudado com o... X. A gente descobrindo quem é o A, se ele é positivo ou negativo, aí a gente já sabe a situação do gráfico, crescente ou decrescente, né? Entendi, entendi. Vamos lá, então. Aqui, o A é menos 3. Menos 3 é um valor negativo. Menor que zero. Então, ela vai ser decrescente. Deixa eu botar um... Dec. É, um dec. Pode ser. Agora aqui, quem é o A? O A é 2. 2. É um A positivo? Positivo. Maior que zero? Então, ela é... Cré. Cré. Crescente. Aqui, quem é o A? 0,5. Ah, então, acho que ela é decrescente, porque é com vírgula? Ah, não, mas é positivo. Mas não tem nada a ver, então, ser com vírgula ou não. Não. Ah, tá. Então, ele sendo positivo, ela já é... Cré. Crescente. E aqui, o A é menos 2 quartos. Pode fração? Pode. Pode. Números reais. Mas ela é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Menor que zero. Então, dec. Decrescente. Certo? Se a gente observar a nossa reta da função decrescente aqui, né? Crescente essa, crescente essa. E decrescente essa. Beleza? Beleza. Fácil, né? Muito simples, muito de boa. Então, vamos para a questão de número 3, que aí agora está falando de construção de gráfico. Bora ver. Construa o gráfico da seguinte função. Então, aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, primeiro, verificar quem é o A e quem é o B. Sabendo quem é o A, nós vamos afirmar que a função é crescente ou decrescente. E vamos lembrar o seguinte, o B é o ponto que vai ficar marcado no eixo Y. Ah, tá. Então, eu já sei que vai tocar o eixo Y em 6? No 6, positivo. 1, 2, 3, 4, 5, um pouquinho para cá. 6, aqui. Beleza. Esse aí, ó, era antes, ou alguns doutores ainda falam disso, ele é um zero da função também, porque se eu botar o X igual a zero, o Y é 6. Sim. Tá lá, então já marcamos. A galerinha, acho que fez uma tabelinha e fez experimentando valores, mas a gente também pode achar o zero da função e já marcar os dois pontos. Isso, isso. Se a gente quiser aqui fazer isso igual a zero, nós vamos ficar com 2X mais 6 igual a zero. 2X vai ser igual a menos 6, né? Passou para outro membro. Está multiplicando, vai passar dividindo. Quem é o meu X? Menos 3. Menos 3. Essa é a raiz. Então, em menos 3, menos 1, menos 2 e menos 3, o meu gráfico tocou o eixo X. E no 6, tocou no eixo Y. Isso. E essa função, quem é o A? O A é 2. O A é positivo? Positivo. Então, ela vai ser? Cré. Crescente, né? Então, eu já sei que o meu gráfico vai passar por aqui, ó. Isso. Crescendo. Mas, se a gente quiser fazer X igual a menos 2, né? X igual a menos 2 vai dar. Menos 2 vezes 2? Menos 4. Menos 4 mais 6? 2. Então, menos 2 e 2 aqui, ó. E olha, olha. Se o X for menos 1, menos 1 vezes menos 2? Vai dar menos 2. Mais 6? Menos 4. 4 positivo. Aqui, ó. 4 positivo. 2 positivo. 2 positivo. Para menos 2. Para menos 1. Aí, se o X for 0? 6. Vai dar 6. Já é aqui, ó. Isso. E aí, só vai subindo a vida aí. Quem fez a tabelinha, achou valores, vai achar o mesmo gráfico, tá? Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Então, eu posso fazer os dois jeitos. Eu posso escolher o jeito que eu quero fazer. Beleza, então. Então, ótimo. Função crescente. O A é 2. O B é 6. Se vocês já quiserem marcar esse B, já pode marcar e deixar ele marcadinho sem problema nenhum. Beleza? Tudo isso vocês vão olhando, vão digerindo devagarzinho. São coisas que vocês já sabem fazer. São análises que nós viemos fazendo devagarzinho, aula após aula, sem mistério nenhum. Beleza. Vamos se liga no Enem? Olha lá. Não se liga no Enem, a pergunta é? Isso, não. É que eu não sei fazer, não. É que tá feito já. Tá feito? Já tá feito. Vamos ver, então. Vamos. Dado o gráfico da função abaixo, os pontos considerados zeros da função, desta função, são. Então, vamos lá. Zeros da função. Vamos ver se vocês conseguem entender. Mas que função? Dá no desenho. Ele já deu a função. A função é f de x igual a 2x menos 5. Certo? Aí ele disse o quê? Os pontos considerados que são zeros dessa função? Isso. Ah, então a gente precisa ver onde é que tocou o eixo x. Bom, tocou o eixo x naquele pontinho ali que tá no parênteses, né? Aqui, né? Nesse pontinho. Vai subir. Acho que não. Nesse pontinho? Então, menos 5 sobre 2, que é 2,5, né? E zero. E zero, né? Esse é o zero da função? Isso. Então, era só a gente verificar isso? Aham. Vamos apagar a função aqui rapidinho? Vamos pôr um branquinho lá rapidinho, só pra gente poder fazer umas análises aqui. Não, com branco. Eu sei. Aham. Aonde você quer apagar? Apaga a função. A função? É. Vamos imaginar que você pegou uma avaliação, tá fazendo uma atividade, e você tem esse gráfico aqui e não tem a função. Mas você já pode, olhando pro gráfico, fazer várias afirmações. Por exemplo, é uma função crescente, porque as extremidades do gráfico, olha só, estão no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante. Então, ela é uma função crescente. Eu já sei que o ponto que toca no eixo Y é um ponto negativo, porque está tocando aqui embaixo, abaixo do zero. Então, eu já sei que o ponto de interseção, eu já sei que o B é menor que zero. O B é negativo. O B é negativo. E eu sei que o meu A é positivo, porque ela está crescendo. Está crescendo. Eu já sei que o A é positivo. Está crescendo. Isso. Então, você viu? Claro que ele deu a função. Então, vamos lembrar da função aqui? Olha lá, apareceu de novo. Quem é o B? O B é menos 5. O B é menos 5, negativo, que o professor Mandeiro acabou de falar. E o A é positivo, como eu falei. É 2. O A é quem está com X e o B é quem está sozinho. Beleza. Então, aqui, como é uma questão de exercício para aluno do primeiro ano, ele colocou a função. Se fosse uma questão de vestibular ou mesmo do Enem, ele não daria essa função. Daria o gráfico e faria perguntas sobre esse gráfico. Sobre ele, né? E, claro, a resposta correta, então, a letra E, né? Os zeros da função é onde toca o eixo X ou o eixo Y, no caso aqui, não está mostrando qual é o valor, né? Então, os zeros da função, mais propriamente dito, é onde toca o eixo X, que aqui tocou em 2,5 vírgula 0, lógico. Se tocou o eixo X, não tem valor de Y, né? Não tem Y. Beleza? Tudo bem até aí? Sim, mas nós tínhamos um problema. Além da atividade. Tinha um problema num barco aí? É, tinha três amigos que foram se aventurar na pescaria. Eu acho que eles estavam pescando. Só que eles esqueceram um detalhe. A canoa, porque foi assim... Se a canoa não virou... Um foi e aí estava lá, chegou lá. O outro veio nadando. Só que ele está com plígula de voltar nadando. E tem como solucionar esse problema? Cara, eu vou amarrar ele na canoa, vou puxando. Brincando com os números, a gente viu uma perguntinha lá, falando de barco. Tinha um negócio ali para ser resolvido. Vamos lá, vamos atentos agora à resposta. A pergunta era do nosso desafio. Então, três homens querem atravessar um rio. Então, está lá a canoa e três homens. Só tem lugar para dois sentar. É verdade. Só cabe dois no barco. Só tem dois banquinhos. O barco suporta, no máximo, 130 quilos. Uou! Eles pesam 60, 65 e 80. Isso deu ruim, porque se colocar o de 80, não pode colocar mais nenhum dos dois. Mas ninguém. Mas se botar o de 60 com 65, também já... Dá só os dois. Aí dá só os dois. Coloca um de 80 nadando, dá os dois na canoa. Oxi! Resolvido esse problema. Tadinho, porque... Como devemos, então, proceder, ou melhor, eles, né? Como devem proceder para atravessar o rio sem afundar o barco? Será que isso tem solução? Tem. Vamos lá. Vamos aqui junto para dar resposta? Vamos lá. O que a gente pode fazer? Né? Vamos aqui juntinho para a gente dar resposta para a galera. Aqui com a nossa resposta do problema. Ó, os homens de 60 e 65 atravessam juntos. Vamos juntos de bicando. Pode? Pode, vai dar certinho. Beleza. Um deles volta. Deu 125, né? Então pode, né? Deixou um lá, aí um veio com o barco. Um veio com o barco. Mas ele não vai poder levar o outro, porque vai dar mais que o peso. E o que pesa 80? Atravessa sozinho. Ah, então o cara volta, dá o barco para ele e ele vai. O de 80. O de 80 vai. E fica lá. Isso, fica lá. Aí o de 65 volta e pega o de 60. Nossa, mas... Ó, o barco volta com o que havia ficado. Que demora. Finalmente o de 60 e 65 atravessam juntos e os três estarão do outro lado. Que demora, né? Problema resolvido, mas pelo menos, são amigos mesmo, né? Porque pelo menos... Três viagens. Não vai afundar o barco, não vai ficar ninguém sozinho lá, largado. Todo mundo atravessou tranquilamente. Porque se fosse o de 80 primeiro... O barco não ia poder voltar. É, poderia até voltar com o de 80, mas o problema ia continuar, né? Então teve que ir primeiro, os que pesavam menos, né? Para um ficar na margem e o outro voltar para permutar e trocar com o de 80. O de 80 foi. E aí um dos dois que estava lá, seja o de 60 ou 65, aí não tem problema. Volta para buscar o que ficou. É uma manobra e tanto aí, mas... Mas resolvemos o problema. Mas dá certo, né? Logicamente falando, o problema está resolvido. Eu amarrava o de 80, vem nadando, porque... Quem mandou comer demais? Olha, olha... Não pode fazer um bullying. Mas que a gente calculou... Não, mas são amigos. Um índice de massa corporal. Os amigos podem. Não, mas assim também. Ninguém falou que o de 80 quilos está acima do peso. Nós fizemos um cálculo aqui. Nós tínhamos um amigo nosso de 84 e deu no nível... 84? Fechado no nível. É, isso mesmo. E ele deu dentro de uma pesagem normal, padrão normal. Porque ele também é alto, né? Aí a altura faz esse balanceamento. Vocês viram que o índice de massa corporal foi calculado em função da altura e do peso, né? Então, bem bacana mesmo. Certinho? Certo. Então, finalizando nossa aula, olha aí. A gente encerra por aqui, mas claro, né? Sempre lembrando vocês que na próxima a gente continua o assunto de função a fim. São vários episódios. Função... Ó, senhores, não se preocupem, tá? Nós vamos ter função aqui até vocês ficarem funcionando direitinho. Não é até cansar, não, porque não cansa não. Cá a gente vai trazer bastante aulas diversificadas, né? Dinâmicas. Sempre alguma coisa atrativa aí pra que fique legal o aprendizado de vocês e que vocês consigam internalizar isso na prática, né? No cotidiano, que é isso que é importante. Pra não ficar aquela perguntinha de sempre, né? Onde eu vou usar isso? Onde eu vou usar isso na minha vida, né? Na prova. A matemática tá onde, né? E aqui a gente faz isso, né? Tá sempre mostrando exemplos práticos que você consegue enxergar onde é que a matemática tá sendo aplicada. Tá certinho? Ficamos por aqui, então. Sempre daquele jeito. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.